Olá, meus amores, eu sou a Isa, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês as principais coisas que você precisa saber pra vir pro Japão, do ponto de vista de um turista, que é minha mamis, que veio aqui, como vocês viram no vídeo anterior, ela veio me visitar e passar um tempinho aqui no Japão. Então hoje eu decidi trazer, né, a pedidos de muitos e ideias que a gente teve aqui juntas, ela pra poder falar um pouquinho sobre isso pra vocês, né, porque eu moro aqui, então às vezes eu tenho um pensamento, é diferente. Ela não, então ela vem aqui compartilhar tudo com vocês, então bora lá. Bom, já falei aqui, vocês sabem, essa é minha mãe, Fabiana. Oi. Eu separei aqui alguns pontos específicos que a gente selecionou, né, pra vocês falarem. A primeira coisa é sobre o fuso e o cansaço, né? Sim, eu cheguei aqui, eram 5 horas da tarde, né? É, sim. Eram umas 5 horas da tarde e eu demorei uns 3, 4 dias pra me adaptar ao fuso, foi bem difícil, assim, cada dia eu tinha uma nova dor. A gente até zoava ela, que era tudo psicológico, mas na verdade não. Não, era cansaço, aí sabe, fiquei com retenção de líquido, o sono muito atrapalhado, então assim, foi cansada mesmo, assim, sabe? A gente andava bastante, aí eu já ficava cansada, fiquei com dor nas costas. Então eu acho que é importante, quando vier, fazer, né, quando for vir aqui pro Japão, pensar que, assim, uns 4 dias, 3 a 4 dias você vai ficar ainda com esse... Essa diferença de fuso que é muito grande, né? Se delay aí, eu acho que uma dica que a gente, tipo assim, presenciando aqui com a minha mãe, né? Ela chegou na segunda-feira e na terça a gente já saiu pra fazer coisa. Eu faria diferente, eu acho que eu ficaria o dia inteiro em casa com ela na terça, né? Aí teve um dia que a gente até tirou pra descansar. Ficamos o dia inteiro sem fazer nada. Tava bem cansado, então assim, se você vier pra cá e tiver a oportunidade, tipo, ah, fazer um ofurô, sabe? Tudo isso foi ajudando bastante aqui no Japão, tem bastante adesivos legais, assim, pra você não sentir dor no corpo. Pra melhorar a retenção hídrica, dor no corpo, então, acho que vale a pena apostar nessas coisinhas pra que você se sinta um pouco melhor. Então, resumindo, é você ficar ciente, você estar ciente que ao vir pro Japão a viagem, além dela ser muito longa, você tem um fuso, né? Principalmente se você mora no Brasil, porque são 12 horas a mais, e querendo ou não, pro nosso corpo afeta demais. A próxima coisa é sobre fazer um roteiro. É, é muito importante. Eu tava com a Isa aqui, às vezes eu me pegava imaginando assim, gente, se eu tivesse sozinha, como é que ia ser? Então, eu acho que se eu tivesse sozinha aqui, eu teria que sentar e montar um roteiro. Isso tá muito bem, principalmente as linhas de trem que eu ia pegar, porque aqui no Japão, gente, não vale a pena ficar alugando carro, a não ser que você vá assim, ah, eu vou pra uma outra cidade, mas mesmo que você vá pra outra cidade, a minha recomendação é que você vá de Shinkansen. Porque a experiência é incrível, eu amei, eu queria ter andado mais. Mas é melhor você ir de trem, porque o custo é bem mais baixo. Então, assim, fazer o roteiro é muito importante. A não ser que você fique realmente em Tóquio, ali no Centralzão, mas mesmo assim, fazer roteiro, porque a gente tem muita dificuldade da língua, né, então assim, nem todo trem tem ali especificação em inglês. Então, é muito importante que a gente faça esse roteiro antes de sair de casa sempre, pra não se perder. E outra, que tem muita coisa pra fazer aqui, né? É, eu acho que não é nem tipo aquele roteiro de, ai, 5 horas da tarde eu vou fazer isso, 6 e tal. Não, é tipo assim, ai, se parar, hoje eu vou fazer XYZ na minha lista, entendeu? Eu amanhã vou fazer, sei lá, a Sakusa, Skytree, entendeu? Essas coisinhas, pra se organizar mesmo, é o que eu sempre falo. É muito bom ter essa organização. E também tem muita coisa pra fazer. Muito. Muita, assim, você vai encontrando, encontrando, encontrando. Minha mãe nem conseguiu fazer tudo que ela queria fazer, tudo que eu tinha pensado pra ela poder fazer. Mas enfim, né, a não ser que você fique um mês aqui, que ainda dá pra fazer muito mais coisa. Mas duas semanas, realmente, é mais limitado. A terceira coisa é bolsinha de moeda e dinheiro nota, né? Cédula. É, é muito importante. Eu falei, ah, vou desbloquear meus cartões de crédito, não sei o que. Eu não usei nenhum, nenhum. Eu só usei um no aeroporto e só. O resto é só cash mesmo. Inclusive, tem até plaquinha, né? A mão de cash em vários lugares. Então, somente dinheiro em vários locais. Então, você precisa ter dinheiro. E aqui é muita moedinha. Então, traz uma bagzinha, uma bolsinha de moeda. Ou então, compra aqui mesmo. Porque tem várias maravilhosas aqui. Linda. Né, eu vim sem, mas a Isa tinha ido pra Tailândia. Aí ela comprou uma pra mim de souvenirzinho. E aí eu fiquei usando ela. Então, foi ótimo, né, mãe? Foi. É muito importante. Moedinha pra tudo. Tudo, tudo, tudo moedinha. Pra você pegar água na maquininha. Enfim. Tem que ter a bagzinha de moeda mesmo. Ainda mais porque tem moedas, pra quem não sabe, moedas, tipo, altas, né? De valor alto. Então, assim, com moedas, você consegue comprar almoço, roupa. Se você tiver bastante moedas, sabe? Você consegue comprar de tudo. Sim, né? E o sobre dinheiro, de fato, é isso mesmo. E quanto mais interior no Japão, pior fica. Então, assim, menos chances deles aceitarem cartão em algum lugar. Ah, e tem que ser iene mesmo. Não é só vir em dólar. Iene. Dólar não usa aqui no Japão. Nossa, acho que eu nunca vi, nunca vi. É, iene mesmo. A outra coisa é falar palavras básicas em japonês. Isso. É muito importante, né? Pelo menos um obrigada, um dar licença. Um por favor. Um por favor. Quanto custa. É, quanto custa. Água. Porque a água aqui, ela é... A água é grátis, né? Tipo, de... Água... Tap water. Tap water. É de... Tipo, água da torneira. É de torneira. Filtrada e tudo mais. Então, todo lugar tem sempre ali. Ou se não tem uma ilhazinha ali com o filtrozinho de água. Para você mesmo pegar. Para você mesmo se servir. Tem alguém no serviço ali no restaurante, na confeitaria, que vem trazer água para você. Então, é importante você saber falar obrigada. Ou entender também algumas palavras que a gente até brinca, né, Isa? Tipo, quando a gente entra num lugar, a cultura oriental, principalmente do Japão, é muito educação. Eles recebem muito bem a gente, né? Então, toda vez que a gente entra num lugar, eles falam... Irashai macê. Que é bem-vindo. Aí não responda irashai macê, porque você já está falando também bem-vindo. É tipo quando você fala assim para você, bem-vindo. E você responde de volta, bem-vindo. Mas não, né? Mas muita gente confunde isso. Principalmente brasileiro que mora aqui no Japão. Tem até essas histórias engraçadas de que quando chega aqui no Japão e entra em farmácia, mercado e falam irashai macê para eles, eles respondem de volta. Irashai macê. Porque eu acho que as pessoas pensam que é tipo um boa tarde, boa noite, bom dia. Mas na verdade não. É bem-vindo. Então, é importante que você saiba algumas palavras básicas, sabe? Aquele vocabulário de turista mesmo para você viajar. Anota no bloco de notas do celular. Do jeito que tem que falar mesmo. Não precisa pôr, né? Não precisa escrever do jeito que é em japonês. Mas é bom que você escreva do jeito que você vai pronunciar para que eles possam entender uma coisa ou outra. Porque assim, Isa, o japonês fala inglês? A maioria não. Principalmente se for a maioria não. Mas é porque eu também falava japonês. É, mas eles se sentiam mais confortáveis. Se começava, por exemplo, começar a falar inglês, eles viram que a Isa falava em japonês, eles paravam de falar comigo e falavam com a Isa. Porque eles se sentiam mais confortáveis em falar em japonês com elas ao invés de falar inglês, né? Então, foi até uma situação engraçada. A gente estava no Niquilo e tinha uma criança perdida. E a gente começou a falar... A Isa não sabia falar. Eu não sabia falar que uma criança... Porque a gente encontra uma menininha que, aparentemente, ela parecia ter se perdido dos pais, da mãe, sei lá. E aí, tipo, a minha mãe falou assim, vamos falar com ela. Eu falei assim, mãe, japonês é meio complicado. Melhor a gente avisar alguém da loja pra eles fazerem alguma coisa, né? Só que assim, eu não sabia falar. Essa tem uma menina perdida, que parece estar perdida. Eu não sabia falar isso em japonês. Aí a gente perguntou se podia falar em inglês. Ele falou que ele entendia um pouco. Aí a gente falou que tinha uma criança perdida e ele... Ah, vocês querem um sapato? Primeiro ele achou que era porque a gente queria um sapato de criança. Aí depois ele achou que o sapato da criança tinha se perdido. Então, assim, entendem mais, assim, coisas básicas. Tipo, thank you. É, thank you, hello. Hello. Tipo, se você falar uma palavra, assim, sabe? Água, talvez não entendam. É, coisas bem básicas, assim. Não muito... Em Tóquio é mais, as pessoas entendem mais. Mas, assim, você sai um pouquinho de Tóquio e ocorreu uma ainda até fala. Mas, assim, você vai pra outra região, tipo, sei lá, Kawasaki, já não é todo mundo que fala. Aqui onde eu moro, já não é todo mundo que fala, entendeu? Então, realmente precisa... Ah, e táxi também. Não são quase nenhum fala inglês. Então, assim, ter pelo menos as coisas anotadas num papelzinho, num celular, é importante. Ou então, pega o Google Translator ali e, tipo, fala... Salva a vida. É, salva a vida. A outra coisa é sobre o transporte público. Que você vai usar muito o transporte público aqui. É o que eu falei, não dá pra, tipo, andar de carro. Primeiro que os estacionamentos são super caros. Não tem muito estacionamento. Então, não é que nem, sei lá, eu moro em São Paulo. Não é que nem em São Paulo. São caros, mas tem várias opções aqui. Não. Às vezes você pega um estacionamento e tem quatro vagas, né? Principalmente em Kyoto. O Kyoto tem muito assim. Então, assim, é importante usar o transporte público fora, sim. Porque o transporte público é sensacional. Eu comentei até com a Isa, assim. Você vê pessoas de todos os níveis socioeconômicos. Não é, ai, nossa, é o pessoal que tem... Não é só uma pessoa mais simples. Ou que precisa andar de trem porque não tem carro. Não, não. Não, é tipo, de tudo. Você vê desde o executivo, super mega bem vestido. De terno, sapato. Inclusive, os homens aqui se vestem muito bem. Viu? Brasileiros poderiam se vestir também. Homens, fica a dica. Fica a dica. Então, assim, todo mundo arrumado. Aí tem a pessoa que tá mais simples. Enfim, é todo mundo ali, né? E cada um respeitando o seu espaço. É bem legal. O transporte público é ótimo. A gente pegou táxi. Mas pra alguns momentos, assim, né? Tipo, tava chovendo. Táxi é táxi em qualquer lugar do mundo. A gente tava cansada. Que outro a gente usou mais táxi. Porque que outro é menor. Mas, assim, deixa eu explicar pra vocês entenderem. Tóquio é cidade grande. Cidade grande tem trânsito. Então, assim, se você pegar táxi em Tóquio, as chances de você ficar dentro do carro no trânsito são maiores. Então, às vezes, é muito melhor você, sei lá, ir andando ou pegar um trem que você acaba chegando mais rápido. Mesmo que o tempo seja um pouquinho maior, talvez você chegue mais rápido por conta do trânsito. Mas, assim, não é que 24 horas vai ter trânsito também. E em Kyoto é bem menor que Tóquio. Então, a gente acabou usando muito mais. Porque em Kyoto, quem já foi ou quem vai pra Kyoto vai ver. Lá não tem tanto trem igual em Tóquio. Você usa mais ônibus. Ou você anda bastante. Ou então você pega táxi igual a gente fez. E falando sobre o transporte público, eu quero até falar sobre o JR Rail Pass e o Suica, que é o cartão de transporte aqui do Japão. É importantíssimo fazer. O Suica principalmente, tá? Porque o JR Rail Pass, ele só vale a pena, né, mãe? Se você for pelo menos pegar um trem-bala. Se você não for pegar trem-bala, não vale a pena. Não. Porque você só consegue usar ele em linhas de trem da JR aqui no Japão. E em Tóquio tem muitas linhas, né, mãe? Ela quase não usou o JR em Tóquio. Não, foi mais pra andar com o Shinkansen mesmo. O Shinkansen, é. E aí o Suica, o que você usa é pra poder passar qualquer coisa. Você consegue comprar coisa até na loja de conveniência, bebida na maquininha. E é importante ter, porque o trajeto, né, pra você pegar trem, ele é cobrado por percurso. Então, do lugar X ao Y é o valor. Do lugar X ao Z é o outro. Então, pra você não ter que ficar comprando e colocando o ticket e tirando, é importante que você tenha o Suica. É muito mais prático e ainda tem desconto de, tipo, 2 ienes, 3 ienes. Isso. A outra coisa é conhecer outras regiões, né? Ai, sim. Eu fiquei encantada com o Kyoto. Encantada. E lindo. Maravilhoso. É. A gente ia pra Osaka, mas acabou não acontecendo. Não está acontecendo o tempo. Mas vai ficar pra próxima lista ali, porque não é só Tóquio, né? Quando falam de Japão, o pessoal acha que é só Tóquio. Não. Tem outras cidades. E até quando a gente para com o metrô, né, com o trem, ah, vamos parar aqui, né, que a gente vai fazer mesmo de PCR em um lugar lindo. Então, tem vários lugarzinhos lindos aqui que dá pra conhecer. Todo lugar que você para é bonito. Todo lugar que você para é moderno, mas ao mesmo tempo é tradicional. É bem bacana. Então, é importante que você, sei lá, se você for ficar duas semanas, faz Tóquio, mas vai pra Kyoto, ou vai pra Osaka, ou vai pra Hiroshima, né? Tenta incluir outra cidade, outra região que não seja Tóquio. É bem legal. Vai valer muito a pena, porque cada canto do Japão é diferente, é único. Igual quando a gente vai pro Brasil. Rio de Janeiro é de um jeito, São Paulo é do outro, a Bahia é de outro, Brasília é de outro, entendeu? Então, cada lugar vai ser de um jeito. E aqui, da mesma, funciona igual. A outra coisa muito importante, acho que é uma das mais, é que você tenha uma internet. É. Logo que eu cheguei, a gente já comprou uma internet, então compra um chip. Você paga lá um valor, você escolhe se você quer oito dias, quatorze dias, eu não lembro direito, assim, o período. Mas é importante, porque você precisa da internet pra seguir aqui, pra ver linha de trem, chegar da tua linha de trem, pra usar o Google Maps pra te orientar ali nas ruas. Então, assim, e até pra usar um tradutor, por exemplo, é fundamental ter internet aqui. Não dá pra não usar. Ou você ativa o seu home, ou você compra uma linha aqui, que eu acredito que seja mais barato, mais em conta. É porque se você ativa todos os dias a sua linha telefone, o seu home de dados do Brasil, aqui, vai ficar muito caro no final da viagem, né? E eu acho que até o pacote, se você fechar, vou fechar o pacote, sei lá, no mês, enfim, no dia que eu vou ficar aqui, eu acho que vale mais a pena comprar um chip japonês, né? Eu vou até deixar aqui, na descrição do vídeo, o lugar onde eu comprei o da minha mãe, que é o que eu recomendo sempre pra todos os meus clientes, onde tá nos roteiros, que são os chips e os Wi-Fi da Mobile. Vou deixar o link aqui pra vocês. É muito bom, é super prático, você consegue instalar, não precisa de nada burocrático. Tem até um manualzinho, o manual tá em inglês e japonês, mas se você não fala inglês, daí é só usar o Google Tradutorzinho ali. Então, testa mesmo, direto do quarto, sabe? Traduz o papelzinho, as instruções, e pronto, você consegue conectar o seu chip facinho no seu celular, sem problema algum. Mas lembre-se que o seu celular precisa ser desbloqueado, viu? Se você compra um aparelho ou tem um aparelho que ele não permite outros chips fora do Brasil, aí você não vai conseguir colocar nenhum outro chip. A última coisa é prestar atenção nas roupas, né? Fala aí, o que você achou, mano? Aqui, as pessoas não usam, principalmente as mulheres, não usam roupa tão decotada, tem algumas que usam saiaques curtas, enfim, tudo mais. Mas eu vim com uma blusa com decote, e um dia eu saí, e eu me senti mega incomodada, porque assim, todo mundo olha, e não é homem, homem, mulher. Aí eu até pus um lenço em cima, assim, não era super decotada, tava assim, tipo, sabe? E aí, tem que ficar olhando, então eu me senti um pouco incomodada, eu tinha trazido alguns looks e acabei não usando, teve um dia também que eu coloquei um... um vestido com meia calça. Um vestido e um meia calça e um trench coat. Eu acabei me sentindo muito incomodada, porque as pessoas se reparam muito. Naturalmente, elas já olham pra gente por sermos diferentes. Agora, se você já tá diferente, ainda com uma roupa diferente, outro dia eu também prendi, tava com um brincão, assim, com o brilho, também olho. Então, tudo que é diferente chama um pouco a atenção. mas eu me incomodei muito com esse lance de decote, então fiquei mais sem decote, assim. E outra coisa que eu quero até reforçar, quando você for em algum templo aqui no Japão, respeite, né? Respeite. Então não vai com uma mini saia, um mini shorts, um decote, um decotão, sei lá, a barriga de fora. Tenta pelo menos dar uma respessada, vai com uma saia longa ou uma calça molinha, uma camisa, porque é questão de respeito à cultura do próximo, principalmente em templos, santuários, enfim, não só no Japão, em outros países também tem alguns templos aqui que você nem entra se você tá com a pele assim meio vulgar, sabe? Aparecendo. É legal ir de vestido, porque até fica bonito pra tirar foto. Você faz assim um jogo vestido assim. aí vai se ver frio você pode tomar meia calça, uma bota. Então acho que é isso, além desse respeito também fica bonito. É. E é isso, a gente separou todos esses pontos aí, separamos todos esses pontos, porque acho que são os mais importantes, né? Que você precisa saber da visão de um turista que, assim, apesar de morar aqui, eu concordo com todos esses. E acho que é isso, né, gente? É, vale a pena vir pro Japão, que é um país maravilhoso, incrível. Eu tô, assim, encantada. E... Ah, eu, assim, não tenho o que falar. Eu já tinha vontade de conhecer, vim pra cá. Ainda tem muito que... Faltou muita coisa pra conhecer, mas, assim, o que a gente fez e o que a gente rodou por aí foi muito válido, emocionante. incrível, né? É, incrível. Mas é isso, obrigada, mamis, por gravar o vídeo aqui comigo e espero que vocês tenham gostado das perguntas, dessas perguntas, não, aqui não foram perguntas, do que a gente separou pra falar aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.